A coisa que mais me impressiona na sua história e tendo hoje a oportunidade de te conhecer pessoalmente e notando que de verdade a sua alegria verdadeira e que você tem um brilho interior muito grande é indegável, você é uma pessoa diferenciada, não é por causa do seu dente, não é por causa do seu cabelo é porque existe em você uma alegria genuína, se você tivesse outras características, você provavelmente estouraria também porque você tem uma ingenuidade, uma alegria que é única, isso é um fato, mas eu queria saber como você transformou uma coisa que poderia ser, uma coisa que pudesse trazer algum trauma para você, alguma dor, algum sofrimento em alegria que eu imagino que de repente na escola as crianças não tem... Deve ter sido muito zoado na infância, não alivio né cara É assim, eu fui muito bully né, muito bully mesmo Naquela época ninguém sabia o que era bully, era zoado mesmo, zoação né Não, mas eu senti assim, caraca, era muita coisa Chamava você de que? Dentro de cavalo? Javali, e botava aqueles monstros né, aqueles monstros eu fiz mesmo assim ó, com cada dente bem assim Mas só, agora chegou a parte boa, aí ó, Deus é maravilhoso né, Deus mandou um anjo bicho ó, pra falar comigo Aí vem assim ó, não esqueço nunca, muitas pessoas zoam você, tá vendo esse seu sorriso, vai encantar o mundo Preste bastante atenção, eu nem aí, eu digo ó, fui embora Isso foi um sonho? Não, foi real, eu tô contando o que aconteceu, fui embora Aí outra vez, mais outro sinal Deus mandou mais outro anjo Você acredita em Deus? Diz, acredito E muito Diz, a tua vida vai mudar Tu vai ter duas bênçãos Aconteceu Saiu o apartamento Que tá com a minha ex-esposa lá com meus filhos E a segunda foi a explosão do Papa Capim Depois que a ficha, depois que aconteceu tudo isso Aí eu parei e pensei, meu Deus Deus falou comigo e eu não entendi Agora que eu vim saber Aquilo lá atrás, aquela profecia O teu sorriso vai encantar o mundo Olha aí bicho, o meu sorriso encantando o mundo Caraca véi É porque, quando ele fala no mundo, Fábio, é verdade Não, é, os números dele são astromônios Porque não é só o Brasil, é um negócio que atinge o mundo O Alok No Japão, bicho, eu tô no Japão Eu tô no Japão E sou, sabe aonde? Bem famoso Na Índia, bicho Na Índia eu sou bem famoso É porque tem características de indiano Tem características de indiano Eu fico becha na Índia, os caras Eles fazem montagem comigo Você sabe quem provavelmente ajudou nesse impulsionamento? O próprio Alok Que os dois lugares que ele é mais forte É, Brasil e Índia Ele é muito forte na Índia Também, eu acredito que no lance do compartilhamento dele Deve ter reforçado Você já tinha chegado na Índia Mas eu acho que ele deu uma reforçada ali Porque realmente é um fenômeno por lá Mas eu te falo uma coisa aqui Você sempre teve o dente assim? Ou teve um momento que o dente começou a crescer de uma maneira diferente? Cara, eu não sei Eu sei que ele foi crescendo automaticamente Quando eu fui chupando o dedo Olha Olha o dedo chegou Chupando o dedo Aí o dedo infinito De repente Transformou Caramba Você tem algum irmão Alguma irmã Que tenha o dente assim também? Não, só eu Tem que ser o único ali Naquela família Ele tem que ser o único Para não ter briga Quando eu fui chupando o dedo Quando eu fui chupando o dedo Quando eu fui chupando o dedo Quando eu fui chupando o dedo